Segura! Aqui tá uma beleza. Tá bom demais. Tá bacana? Tá bom mesmo, tá bom. Tá bom? Você também acha? Acho bom. Mas eu não tô entrevistando você não, dá licença? Tá bom. Você nem ia, nem tava aqui, chegou agora. Agora que o nosso canteiro... É o cara, esse é o cara de pau. É canteiro, né? É cantor. Cara de pau. É o cara, cara de pau, cara de pau. O que você acha de cantar aqui pra essa moçada toda? É muito bom, né? Trazer um eventozinho desse aqui pra Águas Lindas, né? Que é uma cidade carente de lazer, de cultura. É muito bom, muito bom. Você deve mais eventos desses pra cá? Com certeza, com certeza. É muito bom mesmo. Não é bom, não é bom? É. Delicioso, por favor. Tá vendo? Tá vendo ele? Delicioso. Tá bom. Agora ali, o Zabumbista. O Zabumbista aqui. Zabumbista. O seu nome, Zabumbista? Carliston. Carliston. E aí, Carlton, o que você tá achando da mostra? Tô achando maravilhoso que é um ponto de espaço aqui no Circo Boneca e Riso. Acho que deveria ter mais apoio das pessoas, do público, com a gente. Acho que deveria ser mais aberto pra galera. E tá sendo ótimo, tá? Aprendendo várias coisas aqui com a galera, com o sinfoneiro, com o cantor aqui. Tá bem bacana. É bacana, cara. E você? Eu? Vou te entrevistar agora. Tá bom. Mas tá bom. Vou usar bombeiro aqui. Zabumbeiro bom também. Você gosta muito aqui? Gosto. É que eu gosto. Eu moro bem ali, gosto também. Gosto. Tá bom demais aqui. Como é que é fazer a iluminação, o som, os microfones? É fácil? É difícil? Rapaz, é difícil não, né? Dizem como a necessidade faz o homem, né? Sim. Então, você se vira aí e vai colocando devagarinho aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas no final dá tudo certo. Sempre dá, né? E o que você tá achando da Quarta Mostra Zezito? Ó, eu tô achando muito bom. É... Achei muito divertido ver a criançada. Eu não sabia que tinha tanta criança aqui, né? E ver a felicidade delas rindo, se divertindo com os palhaços, com as brincadeiras de vocês. Acho que essa alegria passa pra gente, né? E todo mundo sai daqui feliz ao final de cada espetáculo. Isso é gratificante pra qualquer organizador que esteja trabalhando aqui por trás, né? Do evento aqui. É muito bacana. Por favor, parabéns! Ih, chegou. Cadê Cabo 70? Já chegou com o meu boi aí, gente? Não! Cadê Cabo 70? Correu? Rapaz, é a autoridade. Isso foi embora. Ai, meu cucuto. Ai, 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 minha cabecinha. Cadê o boi, Cabo 70? Fala baixo, é o fio da mãe. Que é o fio da mãe aqui, rapaz? Desculpa, desculpa. Cadê meu boi? É, capitão, é o seguinte. Eu fui lá prender o homem. E aí? Quando eu estava algemando o homem, apareceram vinte cabras. E me cubri de cacete, rapaz. Foi verdade, minha gente. Foi verdade. Acabou, velho, mentira. Foram quantos? Hein? Não foi nenhum. Hein, Tapinha, foi quantos? Só um. Foi só um. O quê? Só um? Que história é essa, rapaz? Tu é mútuo, é frouxo, cabra. Eu não sei ainda como te devo assim. Tá! Peçada! Ai, meu cucuro! É o seguinte, minha gente. Esse boizinho vai ser meu de qualquer maneira. Vamos me chamar o capitão João Redondo. Sete casacas e vêm comigo brincou. Tá na peia. Comigo é assim. Escreveu, não leu? É analfabeto. E agora eu vou usar minha arma secreta. Eu vou usar minha arma secreta e agora, viu? Ligeiro, pra pegar esse bicho. Manda a música aí, Tapinha. A cobra Madalena, a cobra Madalena, vem ao terror sopar. O rejeiro de chapa. E que vem ao terror sopar. Eu vou usar minha arma secreta. Se você não esqueceria. E eu vou usar minha arma secreta. E eu vou usar minha arma secreta. E eu vou fazer minha arma secreta. Calma, bicho, calma Acorda, Madalena Acorda, Madalena Tenha um tempo tão pior Calma, bicho, calma Calma, calma Calma, calma Calma um pouco, calma aí Pessoal, essa aqui é minha cobra Madalena Ela é uma bicha muito inteligente, viu E agora eu vou fazer uma demonstração Pra vocês verem como essa bicha é sabida Atenção, atenção Pé, que são suspensos Pé, que são suspensos Pé, que são suspensos Isso, mais forte, mais forte Madalena Chi, pé, pá Aplausos Madalena Ficha É só suspensos Ficha de morta Palmas Madalena Abra A boca Palmas Feche A boca Palma Seba cá Palma O botão Palma A boquinha Dormiu É o seguinte Essa bicha tá desobedecendo, rapá Mas tem uma técnica que os meninos em casa aí se desobedecer podem usar também É a técnica chamada pedagogia americana É a técnica chamada pedagogia americana A pedagogia americana funciona muito bem, rapaz É melhor que a Supernani, cara Entendeu? A pedagogia é fácil, gente Preste atenção os pais e os professores que estão aí, viu Pode usar em casa e na escola, rapaz A pedagogia americana A pedagogia americana é mais bem da senhora Pode ser assim Madalena Feche A boca Palmas Agora fica obediente, quer ver? A boca A boca Este número é muito perigoso Se tiver alguém da plateia aqui, se eu for dos corações, feche os olhos, viu Feche o suspense Da safona também Safona Madalena Feche A boca Palmas Agora eu vou dar aquela ordem para a bichinha, viu Aquela ordem Madalena Você vai pegar o primeiro Caba Safado Que aparecer na sua frente E vai engolir Tchá! Não, não do nó Pega meu amigo, não Pega o bichinho, não Tchá! Rapaz, não O Caba está filmando a amostra Depois da amostra você engole ele, viu Agora não Tchá! Tchacão! Eu não! Tchacão! Que que é isso, minha gente? A bichinha me estranhou Eu não sou tão legal, rapaz Não sou não, gente Sou vendedor Sou sim, rapaz Ele vai me mandar Tchacão! 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 Quem apresentou ontem? Foi eu. Eu botei agora numa lata de sardinha, não foi? Isabel, Maria. As meninas da dança, achou bom? Foi bom, não foi as danças do vento? Não foi bom? Foi. Também gostei, achei muito bom também elas. E os palhaços? Foi legal. Foi legal também? Foi. Obrigado, viu? De nada. O que é capaz de porquê? O que eu tô vendo tempos de menino? Vem esse no meu natal. Caramba solto, peito de garrafa brilha. É por isso que eu exigino.